Os moleque da quebrada já mandou avisar E não sai caçando moça, gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pá que vai virar Um alvo forte na hora, eles já vão atirar Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa, é rata, tá, 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 tá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá Mas se for gostosa, é rata, tá, 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 tá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa, é rata, tá, 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 tá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa é rata Os moleque da quebrada já mandou avisar Que não sai traçando, gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pá que vai virar Um alvo fácil na hora, eles já vão atirar Se tu for linda, tá, se for mais linda tá, tá, tá Mas se for gostosa é rata Se tu for linda, tá, se for mais linda tá, tá Mas se for gostosa é rata Se tu for linda, tá, se for mais linda tá Mas se for gostosa é rata Tum-tum-tum-tum